A gente vai Tá valendo galera, a Ronda já sai jogando Aqui vê se já tem um minuto, Valdeval Olha o gol 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 do time amarelo Luiz Eduardo chutou em cima do Pai, fez 1x0 E tá valendo o Cafu Pega o goleiro Vamos lá, mandamos abraços Deixa eu continuar mandando abraços aqui, os artistas Esse ano não quiseram trabalhar O José Wilker, o ator José Wilker Tive pouco contato com ele É o Cacá, caiu o Cacá, falta do Cafu do Cacá É o Cacá sofre a falta Saiu o Cacá Vai fazer a cobrança, vai fazer a cobrança na lateral Vamos lá, Cacá dono do mundo É o Branco Cuidado Branco, cuidado Branco Balbe, Balbe, Balbe Isso Branco, tá bom Branco Brincadeira Brincadeira Comandante Comandante Nuga Comandante Nuga Comandante Nuga Não deu pro Cacá É o Cacá É o Cafu Guerreiro Vamos lá Marcelo Matos Marcelo Matos Perdeu pro Ivan Córdoba Roger Cacá, dono do mundo Cacá Olha o Cacá, recebe Cacá, dono do mundo O que tá acontecendo com o Cacá? Hoje o Cacá É Ivan Córdoba Vamos ver se o Ivan Córdoba Cacá, dono do mundo Roger Cacá Roger Roger e Cacá O Roger pede desculpa Na torcida Alde Granja E o Capu vacila Pediu falta ainda E o Capu erra Olha o Capu Erra, tromba E o Capu Tô trombando com todo mundo Tá errando Trombou com 3 e perdeu Marcelo Matos Trombando E tá perdendo Olha aí Marcelo Matos Banho do tido frente também mandou um abraço para o amigo Ney Latorraca, o Ney também recusou-se a gravar vídeos, o Ney Latorraca recusou-se a gravar com a gente, trabalhando muito, né, Rede Globo, é, 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 coisa terrível, Ivan Cordova, jogou pra fora, eu vou falar a verdade, o Ney Latorraca também, por causa do tal, o cláusula de barreira da Rede Globo, né, recusou-se a gravar com a gente, e a Elisabeth Savala, a mesma coisa, uma atriz que eu gosto muito, uma pessoa que eu respeito muito, mas infelizmente a Rede Globo Televisão, os argumentos usados por eles em nome da Rede Globo, né, infelizmente, o comandante nunca tá revoltado, olha o lançamento do branco, olha, mandou o Venejo Natal para o José Vilker para o Ney Latorraca e para a Elisabeth Savala, eu gosto muito dos três, espero que a cláusula de barreira da Rede Globo, essa, essa coisa deles de Rede Globo, né, a realização tem que gravar com a gente, isso é isso, pô, a gente é foda de vocês, tanto do Denis, do Tarcísio e da Glorinha, como de vocês três que eu tô citando agora, ao Valber, branco, e vai, acorda o bacalhão de santado, coitado, faz, é isso, e deseja ao Denis Carvalho, ao Tarcísio e Meira, a Glória Pires, a Zezé Vilker, Ney Latorraca, a Elisabeth Savala e outros artistas que a gente vai citar, que gravem com a gente, tipo, não é isso, não dói nada, vocês são grandes artistas, grandes atores, pessoas fantásticas, que, pô, tive a honra de dividir a aula, Anstácio, e você vai, e aí, gol, colasso, gol do time, do time amarelo, o Faeldo, o Faeldo, tá tomando gol, reclama todo mundo, é, meu Deus do céu, 2 a 0 pro time amarelo, impressionante, é, o Negrão já também ficava reclamando gol, também reclama, só reclama, e tá 2 a 0 pro time amarelo, muito bem, eu vou falando dos artistas, né, eu tive aula com todos eles, todos eles, meus colegas Anstácio, não tão querendo gravar vídeos, tão reclamando, ah, porque a gente é muito feio, feio, que aparece na televisão feio, são atores que trabalham na Rede Globo há tantos anos, aí, pô, não querem ajudar, não querem ajudar, não custa nada, pô, gravar com a gente, pô, custa nada, né, olha o Valber, Valber, Valber não dá, Valber, 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 tá apelando, Valber, mais uma loucura, não, tá dizendo que não tocou a bola, com a bola, comandante, Valber, filmei, comandante, filmei, tá gravado, o Valber vai pro Zorra total, Valber, um gol, gol, é mais um do Capul Guerreiro, Capul Guerreiro de novo, time azul, mais um gol, Capul Guerreiro, brincadeira o Valber, o Valber vai pro Zorra o Valber vai pro Zorra, o Valber vai pro SBT, pro Zinho do Centro, contar piada, ele é que é o grande comediante, o grande humorista, vai fazer a gente rir aqui, vai o comandante do Nuga, se doce, ai, 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 cuidado com o Valber, toda apelada, faz besteira, muito bem, falando do seu Dennis Carvalho, do seu Tarcísio, ah, 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 gol, gol, sinopo, ah, ah, sinopo, 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 quando sinopo, mandando um abraço pra galera, fazendo saudação, para sinopo, gola, sinopo. Valber, comediante Valber, o humorista Valber, sendo aplaudido, ele que é o grande humorista, fazendo piadas emocionais, o branco não tá acreditando, Valber, brincadeira, o Ivo acorda, mas não acreditou no que aconteceu, se acorda, mas até agora não tá se acreditando, ai, 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 meu Deus do céu, oh, o branco, tá, o branco, o branco tentou, o branco também, você tá aplaudindo aí, foi bem, o branco, foi bem, foi bem, tá, o branco sendo aplaudindo, o branco, vai, eu só jogando, brincadeira, o Valber, é foda, toda pelada, toda pelada, o Valber faz uma, cara, uma não, várias, impressionante, impressionante, o Ivan Kodman ficou louco com ele, ai, meu Deus, o Ivan Kodman não grifou não, tava louco, ó, cara, joga sério aí, olha o comandante Dunga, ai, vamos ver se, vamos voltar a chance do Valber, ai, o cacado do outro, ai, caralho, vamos lá, daquela joga, caralho, guerreiro, eu tô porra, dá pra te xinga, porque o Valber é foda, não dá, cara, o Valber é brincadeira, toda pelada, ele rola, faz besteira, olha a jogada, se o Valber, vai jogar pra fora, tava falando dos artistas aqui, não posso falar, porque o Valber é uma besteira, então ele tem que ter uma prioridade da besteira que ele faz, olha a jogada, se dope, aí foi bem, aí não pergadar assim, eu tô pra longe, tá bom, mas ele vai trocar, vai, 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 Cafu, Cafu do Peta, Cafu Guerreiro, comandante Dunga, ai, meu Deus do céu, Cafu, esse show do esporte continua, ai, meu Deus do céu, gol, gol, gol do time azul, e o goleirão colhendo a bola entrar, impressionante, terminou? Continua, 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 o Gabriel vai jogar, hein, o Gabriel vai jogar, vou jogar, mano, se tiver chance, tá aí, Comandante vai ficar no gol, vamos voltar daqui a pouco com o show do esporte, vamos dar olhos para os artistas! Tchau, 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 tchau!